Três frases burramente inteligente ou inteligentemente burra. Vou deixar para você, deixar aí nos comentários, o que você acha, se essas frases são inteligentemente burra ou se são burramentes inteligentes. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Fabiano Pereira, coach de inteligência emocional. Eu simplesmente ajudo pessoas a reconhecer e a dominar as suas emoções retraídas, podendo assim ter uma autoestima, autoconfiança, mais paixão pela vida, força de vontade para viver. E por consequência disso, a pessoa consegue alcançar grandes resultados em qualquer área de sua vida. Então, vamos lá. Três frases burramente inteligente ou inteligentemente burra. Eu e você, você e eu, a gente sabe que coisas ruins acontecem o tempo todo. Coisas ruins acontecem o tempo todo. E quando acontece uma coisa ruim, algumas pessoas pensam assim, ah, só acontece o que tinha de acontecer. Essa frase, ela é emocionalmente inteligente. Mas no meu ponto de vista, ela é racionalmente burra. Talvez burra seria uma palavra mais pesada, não encontrei outra palavra para falar, para colocar no lugar. Mas mesmo assim, vamos lá. Por que é emocionalmente inteligente? Porque quando você fala essa palavra, só acontece o que tinha de acontecer, você naturalmente passa a aceitar as coisas que acontecem. E ao aceitar as coisas que acontecem, o seu emocional se desenvolve melhor. Você consegue ter um emocional mais equilibrado. Mas é racionalmente burra, na minha opinião. Por quê? Porque quando você acredita que só acontece o que tem que acontecer, você praticamente não assume a responsabilidade da sua vida. Você vive como se fosse um cocôzinho boiando numa vala. Eu moro aqui no bairro Jardim Carapina. Antigamente tinha um valão aqui, né? Eles já taparam, a prefeitura já tampou, graças a Deus. Mas no início você passava na rua, o valão assim do lado, você olhava e via aquele submarino navegando ali por ali. E basicamente isso, quando você acredita que só acontece, tudo que acontece tinha que acontecer. Você acaba não assumindo a responsabilidade da sua vida, dos seus resultados. E começa a botar culpa na vida, no Deus, no diabo, na igreja, nas coisas, tudo em volta. Porém, a parte boa de acreditar nisso é que você começa a aceitar e o seu emocional fica mais equilibrado. Você começa a ter automaticamente um emocional mais equilibrado. A outra frase é... Na minha vida só aparece quem tinha que aparecer. Só aparece quem tinha que aparecer. Beleza. E isso também deixa o seu emocional, emocionalmente inteligente. Por quê? Porque te ajuda a lidar com as pessoas que surgem na sua vida do nada. Que surgem do nada na sua vida. Mas eu vejo como racionalmente não inteligente. Porque faz com que você não busca estar perto de pessoas que vão te levar para o próximo nível da sua vida. Você não assume também a responsabilidade da sua vida de buscar resultados, de estar perto de pessoas que vão te ensinar, que vão te levar para um próximo nível. E aí você fica estagnado naquela mesmice. Uma outra frase. Agora vamos para a terceira frase. A outra frase que eu vejo ela como emocionalmente inteligente e racionalmente não inteligente. É porque... É assim... As coisas que dão errado é porque tinha que dar. As coisas que dão errado é porque tinha que dar. Simplesmente... Eu vejo assim... Meu rosto meio escuro aqui na câmera. Ela vai ficar assim. O importante é a mensagem. É... Porque se você acredita que tudo que deu errado na sua vida é porque tinha que ter dado errado, você pode continuar acreditando que as coisas que continuarem dando errado é porque tem que dar. E aí a pessoa começa a acreditar que é o destino dela que nasceu para sofrer, que nasceu para ser assim, que nasceu para esses resultados, que nasceu para isso, nasceu para aquilo. Só que isso não faz com que você assuma a responsabilidade da sua vida e busca encontrar melhores resultados para você alcançar, para você melhorar, não busca aprender novas possibilidades, não busca aprender com os erros que aconteceu no passado para ter resultados diferentes. Eu vejo isso... Você acreditar nessa palavra, emocionalmente você vai estar mais equilibrado emocionalmente porque você aceita, mas racionalmente não é inteligente porque você não assume a responsabilidade da sua vida. Certo? Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu preparei um ebook, 3 passos simples para você dominar as suas emoções em segundos. Eu vou deixar aqui no rodapé. Então você baixa se você quiser e não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, deixar um comentário aí em cima o que você acha dessas 3 palavras que eu acabei de citar agora. E vai ser um prazer imenso poder ouvir o seu feedback, tá? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.